Neto da Mídia, o moral de São Luís Eu vivo do piseiro de segunda-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai foder minha vida E seu olhar é pra mim sem saída O seu copel não vai ser saída Vai aí Tenho a cara de quem vai foder minha vida E seu olhar é pra mim sem saída O seu copel não vai ser saída E já brota sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo do piseiro de segunda-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai foder minha vida E seu olhar é pra mim sem saída O seu copel não vai ser saída Grava tudo, óbvio, só os acertar Ah, 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 eu me danço adentro Tenho a cara de quem vai foder minha vida E seu olhar é pra mim sem saída O seu copel não vai ser saída Ah, 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 eu me danço adentro E seu corresponde a vendo E segure fitness a fil now Qualquer missim Já Brava aí, solta, cede O moral de corteira, Ceará Chegou querendo se envolver com o bravo da prova As amiguinhas se falam que é bonitão, elas gostam Hoje tem baile, curção, a gruta é um perigo Elas querem fazer comigo, elas querem fazer comigo Chegou querendo se envolver com o bravo da prova As amiguinhas se falam que é bonitão, elas gostam Hoje tem baile, curção, a gruta é um perigo Elas querem fazer comigo, elas querem fazer comigo Pra chareca sem pena, então vai Tapa na cara, cê gosta que o tempo é demais Pra volta pra casa com a luna, marca da sopa no outro dia Tu lembra do pau Pra chareca sem pena, então vai Tapa na cara, cê gosta que o tempo é demais Pra volta pra casa com a luna, marca da sopa no outro dia Tu lembra do pau É uma luna, marca da sopa no outro dia Tapa na cara, cê gosta que o tempo é demais Pra volta pra casa com a luna, marca da sopa no outro dia Tu lembra do pau Pra chareca sem pena, então vai Tapa na cara, cê gosta que o tempo é demais Pra volta pra casa com a luna, marca da sopa no outro dia Namoram pelas noção brusa Não é gerador, não é vencer em vigor É doente, é doente Chegou querendo se envolver com o brabo da tropa As amiguinhas se falam que é bonitão, elas gostam Hoje tem baile, curtição, a gruta é um perigo Elas querem fazer comigo, elas querem fazer comigo Chegou querendo se envolver com o brabo da tropa As amiguinhas se falam que é bonitão, elas gostam Hoje tem baile, curtição, a gruta é um perigo Elas querem fazer comigo, elas querem fazer comigo Pela xereca sem pene, então vai Tapa na cara, cê gosta que até pé demais Volta pra casa, guagulha marcada, sopa no outro dia, tu lembra do pão Pela xereca sem pene, então vai Tapa na cara, cê gosta que até pé demais Volta pra casa, guagulha marcada, sopa no outro dia, tu lembra do pão Pela xereca sem pene, então vai Tapa na cara, cê gosta que até pé demais Volta pra casa, guagulha marcada, sopa no outro dia, tu lembra do pão Pela xereca sem pene, então vai Alô, Zão, vai ao som do paredão, tamo junto, meu irmão Vai, vai ao bote o carro, paredão Vai, irmão É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, vou pegando minha boca com a mão na minha nuca Nessa bebê provoca a bunda dela, bebê dizendo, ai, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sim pro pai Vem jogando o Diladim Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sim pro pai Vem jogando o Diladim, bebê Alô, meu parceiro, tô em palcão, tamo junto, colado e misturado, meu lord Vai, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, vou pegando minha boca com a mão na minha nuca Nessa bebê provoca a bunda dela, vem deslizando, vai, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sim pro pai Vem jogando o Diladim Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vai Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sim pro pai Vem jogando o Diladim Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Alô, MD, tá, alô? Alô, Saclé, CDS e o Chancelês Vem com o Vitor Pisa de bebê Grava tudo ao vivo aí, bebê Chamou Fora meu parceiro, tô em falta Ela sabe que eu não pede, eu amo a cachorrada Nasci na putaria, tô doido por revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse mal de amor pra mim é só cachada Ela sabe que eu não pede, eu amo a cachorrada Nasci na putaria, tô doido por revoada Tá querendo algo sério, mas não tô De papo de amor pra mim é só cachada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar com a moniga pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar com a moniga pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar com a moniga pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Ela sabe que eu não presto, eu amo a cachorrada Nasci na putaria, sou doido por revoada Tá querendo algo sério, mas não tô Esse lance de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu não presto, eu amo a cachorrada Nasci na putaria, sou doido por revoada Tá querendo algo sério, mas não tô Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te dar a boca Alô minha tropia da 51, tamo junto, ei Você não vai dar a diferença, amor Eu vou tacar, eu vou ralar É pra bater no bar e não beber Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou ligar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Amor, eu sinto muito, tu vai se fuder Essa daqui é mais um, meu bebê Alô minha tropia da 51, tamo junto, meu rei Alô minha tropia da 51, tamo junto, meu rei Eu vou fazer uma barra com a galera Vou chamar, beleza? Vou chamar minhas amigas que hoje vai ser o guerra Vai ser desmonteiro e paredão Cachaça, a noite e todas linda joga o rametão Desce, 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 desce até o chão Alô minha tropia da 51, tamo junto, meu rei Alô minha tropia da 51, tamo junto, meu rei Alô minha tropia da 51, tamo junto, meu rei Souza Cenei Souza Cenei Grava tudo não, Viva e Bebe Muitas as suas mãos no meu suéter Neto da Mídia, o Moral de São Luís Alô, Zaldane e CD Bota a patoca no seu paredão, meu norte Muitas as suas mãos no meu suéter Oh, 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 oh And now, don't let me hold Vai começar a putaria, não quero ninguém parado Piseira e paredão, tudo junto e misturado Galera réunida, tá com vapezinho na mão Já virou foi hit, virou foi set Vai começar a putaria, não quero ninguém parado Piseira e paredão, tudo junto e misturado Galera réunida, tá com vapezinho na mão Já virou foi hit, virou foi sensação Piseira e paredão, tudo junto e misturado Galera réunida, tá com vapezinho na mão Já virou foi hit, virou foi set Vai começar a putaria, não quero ninguém parado Piseira e paredão, tudo junto e misturado Galera réunida, tá com vapezinho na mão Já virou foi hit, virou foi sensação Tive aqui, não posso? Não é o outro eu cultivando No夫 do chão, tira cedo e paredão Salve os taborês interceptam Tive as mães na morena O! Alô, cuack, tira incnação Alô, cuack, tira incnação Alô, cuack, tira incnação Estourou Oh, Father, tell me Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve Vai, menino! Neto da mídia, o moral de São Inês É que eu não sei falar de amor, eu falo só da putaria As menininha querem dar de noite e dia Oh, que bicho safada gosta só da ousadia Maria revoada gosta só da biladinha Que eu não sei falar de amor, eu falo só da putaria As menininha querem dar de noite e dia Oh, que bicho safada gosta só da ousadia Maria revoada gosta só da biladinha E não é da... Vai! Oh, 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 oh Não é da... Alô, tropinha da 51, tamo junto, é! Não é da... Oh, 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 oh Alô, todinho, tecla! Alô, oh, 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 oh Assim, ó E parará, parará Oh, parará, parará Oh, parará, parará Oh, parará, parará É que eu não sei falar de amor, eu falo só da putaria As menininha querem dar de noite e dia Oh, que bicho safada gosta só da ousadia Maria revoada gosta só da biladinha Que eu não sei falar de amor, eu falo só da putaria As menininha querem dar de noite e dia As menininha querem dar de noite e dia Oh, que bicho safada gosta só da ousadia Maria revoada gosta só da biladinha E não é da... Oh, 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 oh Alô, vai o som do paredeão E não é da... Oh, 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 oh E não é da... Alô, Jonas, alô, Jonas, bala do terror E não é da... Assim, ó E parará, parará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Opa-ra-ra, pa-ra-ra Opa-ra-ra, pa-ra-ra Opa-ra-ra, pa-ra-ra Opa-ra-ra, pa-ra-ra Alô meu parceiro Matheus, que eu tô, tamo junto Alô, toi, calcão Abrir a mão e solta o som, meu Lorde Pau no rio do paredão, ajude meu Lorde Pau no rio do paredão, ajude meu Lorde Pau no rio do paredão, ajude meu Lorde Neto da mídia, o moral de São Luís Aumenta o som do paredão, que a novinha quer revoar De copa e veife na mão, desce rebola safada Hoje o gera é nóis quem banca, firma é forte, posturada Com o peitão de robocop é só botada Aumenta o som do paredão, que a novinha quer revoar De copa e veife na mão, desce rebola safada Hoje o gera é nóis quem banca, firma é forte, posturada Com o peitão de robocop é só botada na malvada Tem veife, ciró com cana, novinha tá louca, chapada de lança Aumenta o som do paredão, que a revoada é nóis Tem veife, ciró com cana, novinha tá louca, chapada de lança Aumenta o som do paredão, que a revoada é nóis quem banca Trompe, 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 trompe Alô meu parceiro, me abertando o paredão Alô meu parceiro, tô empalcado Aumenta o som do paredão, que a revoada é nóis quem banca Desce rebola safada, hoje o gera é nóis quem banca Firma é forte, posturada, com o peitão de robocop é só botada Aumenta o som do paredão, que a revoada é nóis quem banca Hoje o gera é nóis quem banca, firma é forte, posturada Com o peitão de robocop é só botada Tem veife, ciró com cana, novinha tá louca, chapada de lança Aumenta o som do paredão, que a revoada é nóis quem banca Tem veife, ciró com cana, novinha tá louca, chapada de lança Aumenta o som no paredão que a revoada é nóis quem vão na casa Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe A burra se limita logo a derrubar Estourou Um cúmulo é mais caliente que a estoura e tru Desenha-me se dê em lá e tu, mami Dar e go, dar e go, dar e go, go A burra se limita logo a derrubar Estourou um cúmulo é mais caliente que a estoura e tru Desenha-me se dê em lá e tu, mami Dar e go, dar e go, dar e go, go Júte a class Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho pro clima devagar Eu vou te dar Bora, tô ensalvando Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Vai, moçadinho Ela pediu pra meter bala Meter bala Eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão Que o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo hoje, eu boto o colchão no chão O clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo hoje, eu boto o colchão no chão Que o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala Hoje eu boto o colchão no chão Que o clima tá prometendo Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Neto da Mídia, o Moral de São Luís Alô, Ricardo, faredão do amor Alô, meu parceiro, o Vitor Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão, que o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão, que o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão, que o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Bota o colchão no chão, que o quê? Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo pro carinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo pro carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar Isso é convido ao pisadinho Bui! Chama a pressão Se é putaria, tom toma No primeiro fim que eu já queria cachorrada E no primeiro fim que eu já queria cachorrada Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava No primeiro fim que eu já queria cachorrada No primeiro fim que eu já queria cachorrada Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava Quem me leva pra treta? Comigo não rola novinho, tá empolgado, calma, tu tá vindo agora Quem me leva pra treta? Comigo não rola novinho, tá empolgado, calma, tu tá vindo agora Caio teclas, chama na pressão No primeiro fico eu já queria cachorrada E no primeiro fico eu já queria cachorrada Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava No primeiro fico eu já queria cachorrada No primeiro fico eu já queria cachorrada Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava Avancei o sinal vermelho, a novinha ficou brava Quem me leva pra treta? Comigo não rola novinho, tá empolgado, calma, tu tá vindo agora Quem me leva pra treta? Comigo não rola novinho, tá empolgado, calma, tu tá vindo agora Quem me leva pra treta, comigo não rola Novinho tá empolgado, calma, tu tá vindo agora Quem me leva pra treta, comigo não rola Novinho tá empolgado, calma, tu tá vindo agora Novinho tá empolgado, calma, tu tá vindo agora